Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao canal Eviva! E você ouve agora a palavra de Deus para esta quinta-feira, dia 16 de janeiro, que está em Naum, capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Queridos, como seria bom se colocássemos tudo o que enfrentamos, item por item, nas mãos de Deus, não é verdade? Mas na maioria das vezes, o que fazemos? Quando surge a primeira dificuldade, nós a colocamos sobre nós mesmos. Depois vem a segunda e a terceira dificuldade e nós também a colocamos sobre nós. E assim, queridos, o fardo vai ficando cada vez mais pesado. E como resultado de tanta pressão, na maioria das vezes, infelizmente, nós perdemos a alegria. E uma boa ilustração para podermos exemplificar melhor é o trabalho dos operários na construção de um edifício. Quando transportam tijolos para o teto do edifício, eles vão passando os tijolos do nível mais baixo para o nível mais alto, andaime por andaime, até chegar o teto. O trabalho anda mais rápido se cada tijolo for passado adiante, tão logo seja recebido. Agora, suponha que um operário do meio não passe adiante o tijolo recebido ou que o operário que está no teto se recuse a receber os tijolos. O que acontecerá? O operário do meio, queridos, ficará esmagado pelo crescente acúmulo de peso. E na nossa relação com a ansiedade é exatamente igual. Quando passam uma preocupação para nós e nós deixamos de enviá-la a Deus para que ele a carregue, então a preocupação certamente nos esmagará. Assim, queridos, não devemos permitir que as preocupações nos pressionem, mas devemos passá-las para Deus. Toda vez que uma preocupação chegar a nós, devemos imediatamente enviá-las a Deus. Não devemos passivamente acumular fardo após fardo. Sabe por quê? Porque, queridos, nós temos uma saída. A saída é em tudo sejam conhecidas diante de Deus as nossas petições pela oração e pela súplica e também com ações de graças. É o que acompanhamos nos dois últimos dias a palavra de Felipenses. Por sermos cristãos, temos essa saída, porque temos o Senhor e porque Ele está perto de nós. Orar é um grande privilégio que temos. Nós podemos orar não só por grandes ou pequenas coisas, mas podemos e devemos orar por tudo. Podemos orar por tudo o que justifica a nossa ansiedade e por tudo o que pode causar em nós qualquer preocupação. Não devemos ficar ansiosos com coisa alguma. Não porque somos naturalmente otimistas, nem porque somos pessoas sem objetivo. Que não se preocupam com nada, mas porque temos aquele, queridos, a quem podemos tornar conhecidas as nossas petições. Temos aquele em que podemos confiar e que carrega nosso fardo. E somente por isso que nos é possível não ficar ansiosos de coisa alguma. Não precisamos nos preocupar, pois podemos confiar tudo a Deus por meio da oração, pois Ele é um Pai amoroso que cuida de cada um de nós como filhos que somos. A oração é a nossa saída. Deus é a nossa saída. Então, queridos, não se esqueça, confie em Deus acima de tudo, pois Ele estará presente em todos os momentos da sua vida. Sempre estará ao seu lado. O poder dEle não tem limites e será usado sempre em nosso benefício, principalmente nos momentos mais angustiantes da nossa vida. Assim, deixe-se guiar pelo Senhor, pois somente Ele é a nossa orientação superior. Deus sabe o que é melhor para nós e sempre nos mostrará o caminho que devemos seguir. Amém? Muito obrigado pela sua companhia e não se esqueça de deixar o like neste vídeo. Inscreva-se aqui também no canal para quem ainda não é inscrito. Compartilhe ele com seus amigos, com seus familiares. Deixe também o seu pedido de oração nos comentários que sempre estaremos orando por você e por toda a sua família com grande carinho. Amém? Um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja e tenha um ótimo dia!